Meu nome é Bruno Alves, atualmente eu trabalho como monitor de um parque de diversão aqui de Belém. Nas horas de graça do meu cupo trabalhando. E me conta, o que você está fazendo aqui hoje? Hoje a gente veio continuar a praia em Cotijuba, aproveitar um pouco o sol, um pouquinho do verão e desfrutar um pouquinho do que o Pará tem a oferecer pra gente. E o que Cotijuba tem tão bom em relação às outras praias? Recomenda pra mim. A praia, as amizades, a gente tem amigos pra lá, visitar as pessoas também, né, curtir um pouquinho o verão. E o que você está achando da movimentação, da organização? Cara, eu estou achando que está bem melhor, né, antigamente era um pouquinho mais desorganizada, a fila está um pouco mais rápida, então creio que esteja mais organizado. Meu nome é Tamir Silva. Quanto a ocupação é uma profissão? Bom, hoje eu sou autônoma. Deixa eu te perguntar, o que você está fazendo aqui hoje? Bom, eu vim curtir, né, a gente passa a semana toda trabalhando pra vir curtir um pouco, Ciccute Gilba lá no Vai Que Quer, que é uma das melhores praias daqui do Pará, né, então a gente vê, a gente trabalha no final de semana, porque a gente quer sair um pouco, né. E deixa eu te perguntar, o que é que tem de tão bom lá nessa praia, me conto? Olha, eu acho que são, é a melhor praia que tem, né, sempre que a gente vem em julho, a gente sempre prefere ir pro Vai Que Quer. Entendi, o que você está achando da organização e da estrutura? Olha, até o momento, até o momento está tudo bem, né, até agora já não aconteceu nada de ruim, tanto que a movimentação está bem grande, né, das pessoas procurando a praia, então, eu acho que está muito bom. Legal. E tu, me conta o teu nome e sobrenome. Meu nome é Ananda Castro, a expectativa pra esse verão é muito boa, está muito bom pra aqui, está tudo muito ótimo, graças a Deus está muito organizado, diferente de todos os anos, esse ano está muito organizado, muito bacana, a gente está vendo a organização da fila, nos outros anos foi diferente, ficamos aí dois anos afastados, né, das praias, e esse ano, graças a Deus, estamos podendo curtir esse verãozão. Que horas tu chegaste aqui? A gente chegou agora há pouco, porque a gente mora aqui em Coraci mesmo, então, chegamos agora há pouco, não faz tempo que chegamos, não. E qual que é o valor do bilhete? No momento, dá reais, está bem em conta, eu achei bem em conta pra passagem. Exatamente, dá um total de 20 reais, ainda tem... Ainda assim, porque foi eu que fiz, sou pai dela. Ainda tem a praia do vai quem quer, né, praia tem que ter esse mais de reais de passagem.